Está à procura de cristais e bênçãos para dar aquele up na sua conta e finalmente tirar aquele T5? Acesse agora reidoscoins.com.br Fala galera, mais um vídeo aí pro canal. Reino Big Games Fondo hoje trazendo pra vocês mais um vídeo de este impacto. E sim, galera, resolvi vender minha conta, mas isso não é o fim porque eu vou jogar numa conta full pen to win, calma que vocês vão entender. Lembrando que se você é novo no canal, não esquece de deixar o like, se inscrever, ativar o sininho que é vídeo todo dia. Bom, vocês sabem que eu não estou dando sequência muito no Gishin, né? A minha conta era pra estar até melhor. Eu não consegui pegar a Arletino nem a Clorinte porque eu não joguei. Então se você não joga, você não farma recurso, tá? Então eu vou estar vendendo a minha conta, tá? Segundo que eu vou pegar uma conta agora, pen to win, com o Rutao C6, Elan C6, Novelet C6, Laohaitan C6 e tal. Na verdade não vai ser uma conta minha, eu vou jogar, vai ser uma conta emprestada, mas é só pra fazer conteúdo. Como eu não estou jogando e sim vendo que tem de novo, passando informação, não tem porque eu ficar com uma conta C6 jogando direto. E sim pra testar, pra dar uma diferenciada, né? Então eu vou estar vendendo a minha conta e antes que vocês comecem a chorar, é a conta mais valiosa do Gishin. Por quê? Porque ela tem minha sorte. Essa conta aqui tem 8 personagens vencidos no 50%. E quem me acompanha sabe que eu sou o pai do Gishin, eu que criei o Gishin Pact, eu sou o pai do Zong Vili. Então a conta da sorte é o meu poder maior. Então assim, essa conta aqui é extremamente valiosa porque praticamente ela garante 50%, tá? E essa conta aqui já tá no garantido. Tem muita coisa pra farmar, como eu falei, eu não dei sequência desde a 4.2, se eu não me engano. Então tem, cadê? Tem a área nova que eu nem sei onde tá, essa área que eu nem explorei. Aí vai vir na Tlan, o próximo já tá garantido, então se pegar a conta aí, tá feito, tá? Então vamos mostrar a conta aqui. Começando pelas armas, tem 2 Agitação Trovejante, a arma Elegia, Amos, a arma do Neuvilete, a arma da Narhida, a arma do Sino, a Celestial, o Atlas, a Rosquinha da Cocome, outro Amos. Amos, a arma do Kazurra, a arma da Yaka aqui, e a Orgulho Celestial, Roma e outra Celestial, tá? Então vamos lá agora aos personagens, começando aqui pela Furina, tá? A Furina, eu não cheguei a querer deixá-la perfeita, né? A taxa do Anokutico tá legal, a recarga tá legal. A arma Espada Pútrida que eu tô usando nela. Aqui o set que eu acho melhor pra ela, que é o set que tem o bagulho da habilidade elemental. Tem taxa de dano crítico e vida. Pena aqui, tem ataque, dano crítico, recarga e vida. Relógio tem taxa de dano crítico. O copo tem dano crítico e recarga. E o último aqui, taxa, recarga e ataque, beleza? Constelação não tem, talento 10, 9 e 5, tá? Aí Elan aqui, 60 de taxa, 161 de dano crítico, 192 de recarga. Arma, eu tô usando a Favonius. Vai ter alguns personagens que vai tá bagunçado, que vai tá com a build errada, porque eu vivo trocando, né? Boto uma build em um, troco pro outro e assim vai. E aí, tô usando seu, taxa de dano crítico e ataque. A maioria dos personagens tá bem buildado, porque eu sempre fiz abismo tranquilamente. Taxa de dano crítico e recarga. Relógio aqui, taxa de dano crítico. Copo tem taxa, vida e dano crítico. E o último, taxa de vida. C0 e o talento 10, 10 e 5, tá? Anahida aqui, 1.200 de ataque, 36 de taxa, 102 de dano crítico, 32 de recarga. A arma dela, artefato aqui, tô usando Dendron. Taxa, recarga e dano crítico. Pena aqui, tem taxa de dano crítico. Relógio tem taxa e vida. Copo, taxa e ataque. E aqui, dano crítico. Lembra aquela conta que eu falei pra vocês que ia vender muito tempo atrás? O Kazuto, então. Pois é, a minha conta ainda tá até mais valiosa que a dele. Então, não vem perguntar de valor, de preço. Se você quiser saber quanto eu tô vendendo, me chama aí no Facebook. Tá na descrição. Ou me chama no Discord, tá? Que aí eu falo o valor pra vocês, tá? Constelação, C0. E o talento aqui, 10, 10 e 6. E o Al-Haitan aqui, 1.800 de ataque. 58 de taxa, 167 de dano crítico. Recarga ali, baixa. Arma cortadora. Artefato aqui, tô usando sonhos. Aqui tem taxa de dano crítico e ataque. Pena aqui, tem dano crítico e ataque taxa. Relógio, tem dano crítico. Copo, tem taxa e ataque. E o último, dano crítico e ataque. Constelação, não tenho. Talento, 10, 10 e 10. O Ito aqui, 1.300 de ataque. 2.600 de defesa. 62 de taxa, 153 de dano crítico. 124 de recarga. Arma, tô usando sombra branca. Eu queria ter arma dele, né? Mas, infelizmente, na época que eu atirei, não veio. Aqui tem dano crítico e ataque taxa. Pena aqui, tem taxa e dano crítico. Relógio, dano crítico. Copo, dano crítico e ataque e recarga. E o último aqui, ataque e dano crítico. Constelação, não tenho. Talento, 10, 10 e 10. O Ito, o Albedo aqui. É, me incende e ataque. 2.400 de defesa. Taxa ali, legal. Dano crítico e baixa. Recarga e baixa. O Albedo é um dos personagens mais difíceis de buildar. A arma dele. Artefato que tá usando defesa. Dano crítico e taxa. Pena aqui, tem dano crítico e ataque. Relógio, tem taxa e ataque. Copo, dano crítico e taxa. E o último, dano crítico e vida. Constelação, não tenho. Talento, 9, 10 e 6. Usou um Glee, 29 de taxa. Mas aí a gente faz essa brincadeira aqui. Aí ele fica melhorzinho. 52k de vida e 1.400 de ataque. 54 de taxa. 216 dano crítico e 100 de recarga. Se eu trocar pra espinha celestial, vai ficar com a taxa ok. 52 de taxa. 150 dano crítico. Aqui tô usando o Geo Ritual. Tem taxa dano crítico e ataque. Pena aqui, tem dano crítico e ataque e taxa. Relógio, tem taxa dano crítico. Copo, tem taxa e ataque e vida. E aqui, taxa. Constelação, C1. E o talento aqui, 10, 10 e 6. O Cazuha agora. 2.400 de ataque. 915 de proficiência. Aqui tudo baixo. Recarga, 170. A arma dele, aqui tô usando o Fonemo. Taxa dano crítico. Pena aqui, tem dano crítico. Relógio, não tá legal. Copo aqui, dano crítico e ataque e recarga. E aqui, dano crítico e ataque e taxa. Constelação, não tenho. Talento, 10, 10 e 6. O Xiao aqui. Que tá sem o negócio, né? Como eu falei. Eu troco, às vezes, os artefatos. Mas eu vou achar o artefato dele aqui. Na verdade, meu Xiao é o mais brabo do Brasil, tá? Eu vou me mexer nos artefatos dele aqui. Eu vou ver se eu encontro onde tava o artefato que eu usava nele. Cadê? Deixa eu ver. E se eu não me engano, era um artefato de cadeador. Era esse. Eu não me recordo qual era o artefato. Duas questões. Relógio. Não era esse. E se ele fica com... Ele fica com 280 e pouco de dano crítico. Eu só não lembro qual é esse relógio. Eu tenho que achar ele. Porque há tanto tempo que eu não jogo. Eu já até esqueci onde tá esse artefato. Vou ficar procurando. Eu acho que é um de MNC. Eu acho que é esse aqui. Se não me engano, é esse. Aí o copo. Se não me engano. Eu acho que era esse mesmo. E aqui eu usava outro de Reminiscência. Deixa eu ver se... Esse é esse que tá no high plan. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Não, não é esse. Deixa eu ver outro. Esse que eu tô usando aí de taxa. Dano crítico. Aqui, mano. Ó, 57 de taxa. Não é esse. Mas ele fica com 200 e caralhada de dano crítico. Enfim. Aí aqui a gente tem C1. E o talento. 10, 10, 10. Ok. Aí a gente tem o vent aqui. 58 de taxa. 173 de dano crítico. 172 de recarga. Eu não uso o vent. Já tem um tempo. Tanto que tá agitação nele. Aqui tá usando a NEM. Mas tá sem build. Como o vent tá parado. Eu não jogo com ele. C0 e o talento. 9, 7, 1. H1 aqui. 2.200 de ataque. Taxa de dano crítico legal. Arma aqui. Amos. Aqui tem o full troop. Taxa de dano crítico. Pena aqui. Tem taxa de dano crítico e vida. Relógio dano crítico e taxa. Copa e taxa. E o último aqui. Taxa. Constelação. Não tenho talento. 9, 6 e 1. E antes que vocês perguntem. Ah. A build não tá tão perfeita. Meu irmão. Olha a quantidade. De artefato que eu tenho. Eu tenho muito artefato aqui. Deve ter mais de 1.500 artefatos aqui. Porque trocaram a interface dos artefatos. Mas é muito artefato. Muito. Muito artefato. Dá pra buildar todos os bonecos. É porque eu tenho preguiça de upar de 1 em 1. Mas é muito artefato que tem. Constelação C0. E o talento. 9, 6 e 10. O Cino aqui. 1.500 de ataque. 97 taxa. Dano crítico de 200. Tá com a build errada. Tenho certeza. E aqui. Tá usando a arma dele. E aí. O que que eu falei. Eu vivo trocando. Mas o Cino é bem buildado. Quando eu uso ele. Se eu não me engano. Ou eu uso full eletro. Ou uso eletro e gladiador. Eu não me lembro se é dessas duas builds. Mas quando ele tá bem buildado. Ele fica com o que? 72 de taxa. E 239 de dano crítico. É que se eu ficar botando a build certa aqui. O vídeo vai ficar longo pra cacete. E aí. O talento 10, 10 e 7. Constelação. Não tem. A Raida aqui. 1.400 de ataque. 52 taxa. 161 de dano crítico. E 260 de recarga. Arma fisgada. Selo. Flor tem taxa de dano crítico de ataque. Pena aqui. Tem taxa de dano crítico de ataque. Relógio tem ataque. Copo tem taxa de dano crítico de carga. E o último. Taxa de ataque. Constelação. Não tem. O talento. 10, 10 e 6. Aí. O Neuvilete. 21 de taxa. 301 de dano crítico. Arma tá com a taxa baixa. Vê meu vídeo com o Neuvilete. Escrita toda hora. Arma dele. Aqui tá usando 7 de taxa. Dano crítico de vida. Pena aqui. Tem taxa de dano crítico de ataque. Relógio dano crítico de taxa. Copo dano crítico de taxa. E o último aqui. Ataque. Beleza. Constelação. Não tem. O talento. 10, 10 e 10. Ayato. Tá parado. Mas eu joguei muito tempo com a Ayato. Mas depois eu parei. Quando eu buildo ele. Ele fica com 60 de taxa. 210 de dano crítico. E o talento. 8, 10 e 6. Constelação. Não tem não. Chudão. Tá parado também. Mas quando eu uso ele. Eu uso. Trupe. Não. Trupe não. Eu uso ritual e Aydro. Que pra mim é o melhor build pra ele. E quando eu uso ele. Eu boto agitação. Aí eu boto ritual. Ele fica com uma taxa. Dando crítico legal. Constelação. Não tem. O talento. 10, 10 e 7. Tá tudo aqui mano. Os artefatos. Tá tudo aqui. É a minha preguiça mesmo. De botar. Deixa eu ver. Deixa eu achar o ritual aqui. E a build dele é a mesma que eu boto no Chiquinho. Aí no caso. Ai. Trupe. Como eu falei mano. Se eu for ajeitar isso aqui. O vídeo vai ficar longo pra cacete. Só quero mostrar pra vocês. Que a build está correta. Cadê a Aydro aqui mano. E eu não gostei muito dessa artefato. Dessa. Dessa. Interface aqui não mano. A nova do Chiquinho. Pego. O Aydro foi um dos primeiros artefatos mano. Dá pra tá aqui. Cadê o Aydro mano. Ou eu tô cego. Cadê o Aydro meu pai. Aydro é mano. Eu não tô conseguindo. Cadê o Aydro mano. Ah foda-se. Eu sei que ele tá com a build correta. Enfim. Constelação. Tenho talento. 10, 10 e 7. A DREA tá parada. Mas ali tá com a taxa legal. Dando crítico baixo. Eu não utilizo ela né. Ela veio na cagada na época. Essa arma aqui é muito boa nela. E aí eu boto proficiência. Mas eu uso. Na verdade essa build aqui. Eu usava ela com o Neuvilete. Que tem um time muito bom com a DREA com o Neuvilete. Constelação C1. E o talento 8, 10 e 1. O Diluc aqui. Tá parado. Não uso. Muito tempo no uso Diluc. Tá full bruxa. Constelação C2. E o talento. 10, 8 e 6. A Farozan aqui eu usava com o Xiao. Tá sem builds também. Mas tá tudo aqui. Todos os personagens tem builds. Os artefatos só tão misturados aqui. Constelação C6. E o talento 3, 10 e 1. A Kuk aqui. Tem a taxa razoável. Dando crítico baixo. Proficiência 400 e pouco. Eu uso ela como Healer. Ali aumento de vida e proficiência. Constelação C6. E o talento 11, 2 e 4. A ficha aqui eu não tenho utilizado muito. A não ser com o meu vilete. Uma elegia nela. O artefato aqui. Bota o... Aquele da habilidade elemental. Constelação C6. E o talento 11, 10 e 3. Como eu falei. Os artefatos tá tudo bagunçado. Mas tá tudo certinho. É só botar certo. Taxa ali. O Chiquinho. Como eu falei. Trocou a build dele. Que a build dele é a mesma do Shield. Aí ele fica com uma taxa. Dando crítico legal. Só que tá misturado. Os artefatos aqui. Aí quando eu uso ele. O Deuso full selo. Constelação C6. E o talento 12, 12 e 2. O Benetton aqui. Tá com... Calma aí. Quanto já tá? 166. Porque eu tirei a espada puta que dá dele. Que está na... Urina. E os artefatos dele. Eu acho que tá trocado. Pera aí. Fechei. Ele... Cadê o Benetton. Tem a C6. Mas não ativei. Eu fico com 12 e 12 de recargo. O artefato aqui for ritual. Tem a CC. Mano ativei. E o talento 13, 7 e 4. Tingling aqui. 1200 de ataque. Taxa razoável. Dando kit bom. Recarga boa. Arma. Tô usando a Favonius. Selo. Constelação C6. E o talento 12, 12 e 5. A Din aqui não utilizo. Mas a constelação dela tá alta. C3. A C&R aqui eu também não utilizo. Mas tem a build dela aqui pra botar. Só tá misturado os artefatos. A Kicking também não utilizo. Tem um. A Mona também fiquei querendo um mó tempão. Veio. Nunca mais usei. O Viajante não. A Kokomi aqui. Também parada. Não uso. O Tal também tá parada. Não uso. Porque vocês sabem que eu não gosto dela. Por causa do jeito. O Gorou aqui. Também não utilizo muito. Porque eu nunca mais fiquei jogando com o Full Gel. Mas a build dele também tá aqui. É só botar. C6. E o talento 10, 9 e 6. A Nguyen também não utilizo. Tá C6. O Raizou também não utilizo. Tá C4. Se o Cross não utilizo. Tá C6. Rosário aqui. Ó. C6 agora. Nem sabia que tinha. Parada também. Chongas também. C6. Não uso. Beidou. C6. A maioria dos 4 já tá C6. C6 acolhe. O Kai não. O Kai tá C0. Edson aqui C6. Sarah aqui C2. Raizou aqui C6. Yayao C6. A Bárbara C6. A Ian Feiyas C6. Isso aqui no mundo todo mundo usa. C6. 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 A1VC0. A Eloy. Noelle C6. Vê-se a C3. Toma C6. Esqueci aqui C1. Ah, eu esqueci o nome dessa boneca aqui, mano. Alinete C1. Charlotte C0. Mika C1. Mandace aqui C2 agora. Gnary aqui. O PQ recentemente. Aí o Jim C2. Esse aqui é o Feminete C0. A Laila C1. E a Dory C3. Tá? Então essa tá a conta aí. Quem quiser comprar, manda aí no Facebook. Manda mensagem lá no message do Facebook. Ou no Discord. Beleza? Então galera, eu vou ficando por aqui. Ah, lembrando. O último aqui tá garantido, tá? Se eu não me engano, o último que brilhou. Acho que foi a Dory A. Não lembro. Quem foi o último que brilhou? Foi a Jim? Ou o Tignari? Não, foi a Jim. Quem foi a última que brilhou? Então o próximo tá garantido. Tem muita coisa pra pegar, como eu falei. Tem área aqui que eu não explorei. Tem uma porrada de missão aqui, ó. Porrada de missão pra você fazer e ser feliz. Tem muita jam pra pegar na sua conta. Então galera, eu vou ficando por aqui. É isso aí, até o próximo vídeo. Valeu!